Olá, gente. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Clayton. Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou estar falando um pouco sobre a questão do Natal aqui nos Estados Unidos. Convidar você também aqui a se inscrever no meu canal. Tem muitas coisas aí que eu estou trazendo aqui dos Estados Unidos para compartilhar com vocês. Espero que vocês possam me dar essa chance. Compartilhe o vídeo, deixe o seu like. Então eu vou estar falando sobre Natal e ao mesmo tempo estar aqui mostrando a minha casa. A gente está iniciando aqui as decorações por Natal, assim como aí no Brasil, no seu país onde você está assistindo esse vídeo. Acredito que você já deve ter iniciado aí o processo de decoração. É um dos feriados que eu mais gosto, porque está conectado com a família. Nós tivemos aí a semana passada o Thanksgiving, que também está conectado com a família. É uma coisa mais tradicional aqui nos Estados Unidos e não no Brasil, né? Então, vamos aqui fazer um tour aqui pela casa. Vou estar mostrando aqui para vocês as decorações e ao mesmo tempo falando um pouco sobre as curiosidades aqui dos Estados Unidos. Então, vem comigo! aqui, ó! Minha esposa colocou ali, ó, bola de Natal. Deixa eu ligar aqui. A gente aqui é a parte do basement da casa, tá? Conhecendo um pouco as tradições aqui nos Estados Unidos. A gente fez um cantinho ali que ela gosta de tocar as músicas dela. Tem, tipo, um mini estúdio que ela fez. Aí, umas decorações, né? Aqui tem a parte aqui dos jogos de videogame. De vez em quando vem aqui e joga um Mortal Kombat, né? Mas aqui as decorações. A gente tem aqui já uma árvore de Natal. Gente, no meu vídeo passado eu falei sobre a questão do basement, né? A parte da casa. Então, se tem algum tornado, alguma coisa, aqui é o local de abrigo, né? Mas também é um cantinho nosso aqui que a gente tem nosso momento de assistir filme, karaokê, tocar uma música. E aqui nós temos nosso fireplace. É um cantinho que eu gosto muito aqui. A gente fez um barzinho aqui. Todo enfeitado também. Aí, na minha casa tem essa parte que é o banheiro. Aí tem a parte de ginástica, né? Na casa. Mas, falando em tradição do Natal aqui nos Estados Unidos, aqui é onde a gente faz a nossa atividade física. A gente deixou aqui esse quarto justamente para a academia. Então, como eu estava falando, uma das coisas aqui nos Estados Unidos que me fez eu ficar um pouco assustado é que as pessoas compram muito presente, viu? Eu não estou falando assim para diferentes pessoas, não. Às vezes uma pessoa ganha cinco, seis, até dez presentes. É uma coisa assim assustadora. Mas, geralmente, as pessoas começam a comprar os presentes para Natal já depois do Thanksgiving, porque começa a Black Friday, né? Aí, aqui, gente. A gente está montando uma biblioteca. Ainda está no processo. Está meio bagunçado ainda aqui. A gente está montando a biblioteca. Aqui, a parte da biblioteca, casa. Toda casa, bem, quase todas as casas têm um storage, né? Onde você coloca suas bagulhadas, né? Então, aqui... Ficam algumas coisinhas aqui. Guardado nos boxes. Aqui, a parte de sistema de ar-condicionado, do gás, sistema de aquecimento. Então, as casas nos Estados Unidos têm isso aqui. Então, como eu estava falando, a gente... As pessoas compram muito presente, né? E a celebração do Natal, ela acontece no dia 25. 25, literalmente, porque no Brasil se celebra 24 para 25 já no meia-noite, né? Com a ceia. Aqui, 25 geralmente começa por volta de meio-dia, duas, três horas, depende da família. Então, essa é uma das coisas diferentes aqui nos Estados Unidos. E outra coisa, no Brasil, se tem muita questão dos fogos e artifícios, né? Seja no Natal, ano novo. Alguns Estados é proibido. Somente em 4 de julho e em determinados locais, né? Para não acontecer determinados acidentes. Então, não se tem fogos e artifícios no Natal, nem no ano novo. Só em 4 de julho, tá? Aqui, a gente está meio bagunçado ainda, porque arrumando os preparativos, né? A gente quer o Landry, a parte da lavanderia da casa. Aqui, minha esposa gosta de café. A gente comprou um trenzinho do Expresso Polar. Aí vem a questão da árvore. Esse ano está bem bonita a árvore. Minha filha e minha esposa montaram a árvore. Ali a gatinha, ali. Aqui a nossa sala. Minha esposa vai estar bem ali arrumando algumas coisinhas, alguns presentes. Aí mais efeitos aqui. Então, vamos ali fora. Ei, baby. Oi. Oi. Como você está? Como você está? Bom. Como você está fazendo agora? Bom. Minhas donas? Não. Não? Ok. Obrigada. Gente, minha esposa, viu? Minha linda e esposa. Estão aqui fora. A gente já começou os preparativos. Ontem já coloquei algumas coisinhas aqui. A gente comprou essas lâmpadas aqui em forma de Candy, né? Candy Lights. Aí tem aqui os infláveis. Tem ali que caiu. O clima hoje está meio chuvoso. Um serenozinho, um chuvisco. Ah, eu vou levantar aqui. Então, aqui no Natal, as pessoas... Assim, na família, eu nunca vi amigo oculto, sabe? As pessoas, elas dão um presente, fazem troca de presente naturalmente. Então, é... É uma tradição no Brasil, né? A questão do amigo oculto. Eu aqui já visualizo que as pessoas gostam de fazer brincadeiras divertidas, né? Para todas as idades, né? Em família, estando em família. É muito bacana. Gente, aqui eu estou fazendo decoração na casa. Nós não terminamos. Eu vou mostrar para vocês aí mais a noitezinha, né? O... Como é que fica, né? As luzes. A gente pretende colocar umas lâmpadas de efeito. Ela tem... Ela trabalha com um sistema de inteligência artificial. Ela pode estar fazendo mudanças de luzes. E à noite ela é perceptível porque ela vai direto nas paredes e vai mudando as cores. A parede vermelho, verde, amarelo. Um tempo vai fazendo várias transições aleatórias. E aí a gente tem uns plugs. Tem um plug inteligente que eu coloquei ali na tomada. Ele está bem ali assim, ó. Preto. Ele é um timer. Eu posso programar ele para 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Aí ele desliga todos os equipamentos. Tá? Bem interessante. Gente, essa anjinha aqui a gente comprou no Samus Club por 89 dólares. Muito bonito a noite, viu? Vou tentar mostrar para vocês como é que é a noite aqui. Minha esposa está ali com algumas coisinhas. Alguns presentes. A gente compra muita coisa pela Amazon. E se você acompanha o meu canal, você sabe que eu estou colocando aqui uma série de vídeos sobre profissões aqui nos Estados Unidos. Então, o que eu gostaria de compartilhar com vocês, que está muito em alta. Acho que, assim, bem, meia-meia Uber, Uber, Uber Eats e Delivery é a Amazon. A gente tem uma Amazon, uma área muito grande, próxima aqui, fica uns 3 minutinhos aqui de carro. E há muitas pessoas que trabalham lá na Amazon. Eles fazem delivery, né? Dos pacotes, né? Das encomendas. E essas pessoas, elas precisam ter uma carteira de motorista, precisa estar legalizado para trabalhar aqui. E aí, precisa ter um carro, dependendo do tamanho do carro, né? E há uma quantidade de encomendas que ela vai fazer no dia ou na hora, né? Existe um schedule de horários, a parte da manhã, a parte da tarde. Eu não sei se tem a parte da noite, acredito que sim. Mas aí tem pessoas que tiram até mais de 100 dólares por dia, tá? Em relação à entrega, a delivery da Amazon. Então, ela fica pertinho aqui, como eu falei, 3 minutos. Então, se a pessoa deseja aí ser um entregador de encomendas da Amazon, tem que fazer a inscrição, tem que ter um aplicativozinho, eles vão verificar, né? Todo o antecedente criminal, essas coisas, né? Porque você vai estar mexendo com mercadorias, mercadorias de valores. E aí, se o teu cadastro for aceito, né? Dentro das legalidades que você está aqui, com a permissão de trabalho, e você trabalha todos os dias. Como é que seria esse trabalho? Você tem um aplicativo. Aí, nesse aplicativo, você vai aplicando o horário que você quer trabalhar, a distância, em que cidade que você vai entregar. De repente, às vezes acontece de você pegar um schedule de uma cidade um pouquinho distante, não muito, né? Até porque, senão, não faria sentido. E aí, você passa aí com a quantidade de pacotes de encomendas, envelopes, cartas, entre outras coisas, que está conectado com a Amazon. Você faz aí umas duas ou três horas, você termina aí as entregas. Geralmente, as pessoas colocam aí 20, 30 pacotes de encomendas num carro, dependendo do carro, como eu falei, né? Para você fazer essa entrega. E aí, é uma profissão, né? Assim como o Uber, né? As pessoas dirigem e levando os passageiros, tem a questão das encomendas. Então, a noite eu vou fazer um vídeo aqui, vou colocar para vocês como é que fica as coisas aqui, os enfeites de Natal com as luzes no escuro, né? Não tem muita luminidade aqui, não tem muita luz, iluminação. Mas, como eu falei, eu vou estar colocando, hoje não, porque está frio, para subir na escada está meio complicado, está meio uma garoazinha. mas eu vou estar colocando algumas lâmpadas de LED inteligente e vou estar compartilhando com vocês, tá? Então, gente, voltando aqui, mostrando aqui já o resultado final. Colocamos os enfeites aqui, já a decoração de Natal. Ali nós temos o presépio de Jesus. Temos aqui um anjo também. As luzinhas aqui no chão. E também, junto com a minha esposa, colocamos essas lâmpadas de LED que tem uns efeitos bem interessantes. Ela vai utilizando pelo próprio celular aqui várias opções. É novo essa lâmpada, esse tipo de efeito. Ela tem mais de 20 opções. Você pode programar quando que ela vai ligar pelo celular e quando que ela vai desligar sozinha. Então, ela tem um timer. Então, aqui, como eu prometi para vocês, a gente finalizou aqui a decoração de Natal. Eu estou fazendo esse vídeo aqui já para mostrar para vocês aqui que é uma tradição americana, né? Ter esse tipo de enfeites. Então, o propósito do vídeo mesmo era compartilhar com vocês aí a questão da tradição da cultura natalina aqui nos Estados Unidos baseada em muito presente. Uma questão muito capitalista. Já se compra presente depois do Thanksgiving por causa do Black Friday, como eu mencionei. Mas, e aí, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, tá? Inscreva-se no meu canal. É muito importante. E até a próxima. Tchau! Tchau!